Olá, eu sou a Ariane Donegat, editora-chefe da Paz e Filhos, e esse é mais um episódio do Repórter Paz e Filhos. Estamos na 32ª edição da Abrin, Feira Brasileira de Brinquedos. Esse aqui é o principal evento do setor de brinquedos do país e é o terceiro maior do mundo. É muito grande, tem muito stand, muito expositor, lógico, muito brinquedo. A gente adorou ter passado de aqui e a gente vai te mostrar um pouquinho do que a gente viu. A NUC traz pela primeira vez brinquedos para a primeira infância. A coleção estimula os cinco sentidos da criança. Além disso, a marca alemã trouxe para o Brasil uma tenda que protege a criança contra raios solares. E olha só quanta novidade a Lilo trouxe aqui para abrir. Tem escorredor de mamadeira, tem mordedor com gel dentro para você colocar no congelador e aí o bebê morde. E o que a gente mais gostou disparado foi essa necessaire. Olha só como que funciona. Ela vira um trocador. A Loli está cheia de novidade, como por exemplo o copinho antivazamento de vários times. E eles também têm esse ano o aspirador nasal para criança com mais de seis meses. Porque geralmente o que a gente encontra no mercado são aspiradores para crianças com menos de seis meses. As mais novinhas. Agora a gente tem mais opção também. Estamos aqui no stand da Chalingo. E olha que legal esse castelo da Frozen que as meninas especialmente vão adorar. Tem um espelho próprio para as crianças, banquinho, um teto que simula neve. É muito legal. Para a gente o destaque no stand da Hasbro foi a Starlily. Essa unicórnio que é uma graça, que responde de acordo com o carinho que você faz nela. A PlaySchool traz brinquedos para crianças de seis a 36 meses. Com a ideia de brincar, guardar e levar. Super prático. A PlayDoh traz a linha Dovint para crianças com mais de seis anos brincarem. Entre muitos lançamentos, o stand da Estrela traz também muitos clássicos. Tem cara a cara, banco imobiliário, jogo da vida, aqua play. Todos os jogos que a gente brincava na nossa infância e que continuam na infância dos nossos filhos. A Philips Avent trouxe esse ano na Abrin o copo pinguim. Os com o bico mais molinho são para as crianças com mais de seis meses e com o bico rígido para crianças acima de um ano. O destaque desse copo é que além da alça ser flexível, ele tem um sistema anti-vazamento. Ou seja, seu filho pode beber tranquilamente e com autonomia. O que criança quer é brinquedo. Essa história de roupa, sapato, isso é bobagem. É obrigação da família, não é o que é presente para a criança. Então, na Abrin a gente não gosta de tia que dá roupinha, essas bobagens, sapato, não é nada disso. Então, trate criança como criança, ou seja, dê brinquedo de presente, não tenha outra conversa com criança. Foram quatro dias, 180 expositores, 1.500 lançamentos, muita coisa. Acesse nosso site e veja o que mais rolou na Abrin de 2015. Até o próximo Repórter Pais e Filhos. Qual que é o seu nome? Play Dog. 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 Tchau.